Música Muito frio, tá muito frio, tá muito frio Aí o Tom tem até um foguete aqui, ó E em especial eu tô gravando Pra vários amigos E principalmente pro meu papis Que adora Aviões Música 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 Bom dia, aqui é o Comando Bora Nouveau, nós estamos fechando as groutes anglaises e nós voamos agora a nossa altitude de croisição, a 36 estes. Nós vamos continuar em direção dos Estados Unidos, nós nos voamos em 3 horas, teres novas, e aí nós vamos atravessarmos o Rio de Janeiro, e aí nós nos metemos em descenso em direção de New York. N'hésitez-se a fazer o equipe de semana, eu vou aí 747 que fará tudo para o nosso caminho. Esse é um Boeing 747 que fez o primeiro voo em 1969, e ele é capaz de levar 400 passageiros. Aqui a gente começa então pelo cockpit, essa é a área da primeira classe, e a gente vai descer a escadinha aqui agora. Enquanto a gente vai descendo aqui, eles vão simulando que o piloto está conversando com a gente. E aí tem várias fotos, tem alguns vídeos também da construção do Boeing, aqui um pouco explicando como é que ele funciona. Esse aqui é o espaço da primeira classe, quando a gente entra, entra por essa porta aqui, a gente já dá de cara para a primeira classe, e aí a gente é convidado a subir no cockpit. Que é onde os pilotos ficam. Mas isso você já viu, a gente começou a pular, para ficar mais divertido. E aí aqui, a gente vai vendo algumas coisas, né? Dessa montagem, dessa história. Olha só, olhe para o outro. Está dizendo que é para a gente apertar o cinto de segurança, porque a gente vai passar por uma turbulência agora. Que medo, hein? 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 Be a teus companysias. Ou é hoje? Nesse pedaço aqui, a gente é convidado para já entrar no compartimento de bagagem, mesmo, ó, a gente pode ver até um carro ali atrás e as crianças ficam malucas, né? Elas, o que também, o comandante está avisando, que a gente está indo pra Nova York e as duas meninas ali atrás ficaram super empolgadas. Aqui a gente já vai partindo para a saída aqui, a gente vê a classe econômica aqui no final, a gente vai encontrando com os manequins, mostrando a todo momento o trabalho deles, né, o aeromoço, o piloto continua falando com a gente e a gente já vai vindo aqui para a saída para poder conhecer os outros aviões aqui. Tem outros modelos e está muito frio, está bem frio, isso aqui que você está vendo no avião não é figuração, isso é neve. Mas o nosso passeio, o nosso dia não termina aqui, a gente vai continuar conhecendo outros aviões aqui no Museu do Áreo e do Espaço de Paris. Começa pelo Boeing 747 da Air France, mas tem vários outros, olha lá no fundo. A gente pode visitar realmente vários modelos. Aí o Tom, tem até um foguete aqui, olha, você tem que vir para cá, meu amigo. Você com certeza vai se divertir muito aqui. E ele tem nome, ele é o Ariane 5. Vamos ver o porquê. Ah, o Simples da Cooperação Europeia. Primeiro voo em 96. Primeiro lançamento comercial em 99. Tem duas versões. Para que serve o Ariane? Vamos ver, vamos ver. Gente, olha onde ele é lançado. Ele é lançado na Guiana. Ele é a soltar água. Por isso que ele é grandão, assim, com esse compartimento. Que lindo. Ele é o que, Canadense? É um pelicano. Assim que ele chama esses aviões que soltam. Aguinha quando precisa. Poderia ser uma espécie de cemitério, mas não. Tem vida, né? Eu acho que isso é muito legal. Assim, a gente poder aprender um pouquinho de cada coisa. Bom, eu não entendo nada disso aqui. Mas o que está dizendo que ele é um franco-britânico? É um jaguar? De... 1969. Primeiro voo em 1969. Agora sim, aqui está mais quentinho. Tem um outro galpão aqui para a gente conhecer os aviões de guerra. Aqui está bem de pertinho. Alguns dá para entrar, mas... E esses aqui, é claro que não, né? Esse aqui também. Olha que bonito. Tem sempre uma plaquinha explicando o que eles faziam, mas eu não entendo muito. Essa aqui é uma bomba alemã. E esse é um avião alemão também. Por que essas coisas são aqui? Esse aeroporto aqui de Bourget, ele foi ocupado durante a Segunda Guerra Mundial. Várias áreas aqui da periferia de Paris. Paris não chegou a ser ocupada e a perder todo o domínio, mas várias áreas aqui na região foram ocupadas pelos nazistas. E isso faz parte dessa história. Por quê? Porque esse é um aeroporto muito importante de parada. Até hoje, ele é um dos mais importantes do mundo, porque é aqui que os caras param para fazer manutenção. Então, não é um aeroporto de passageiros. É um aeroporto de aeronaves. E é por isso que essas aeronaves estão aqui. Porque já no período da guerra, esse aeroporto foi conquistado com esse objetivo, né? De ser essencial aí para os nazistas durante a guerra. A gente vai entrar em um outro agora. Que é esse aqui, que também é um avião de guerra. E ele era usado pelos paraquedistas. Vamos entrar e ver como é que é lá dentro. Tem dois meninos que estão fazendo a visita aqui junto comigo. Tem um somzinho, né? Para você se sentir. Olha, aqui está dizendo que... Avião 15 pessoas. Tá bom. Olha! A sensação, hein? Um avião que realmente foi usado. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O Tampan também? O que é isso? Esse personagem sélebre. O Virger . O que é um belga, que contava as aventuras. De um intrépido jornalista. E repórter. Esse episódio, ele foi em 1973. E o Tantan, ele foi fazer altas aventuras lá na África. Eu adoro o Tantan. O Tantan, ele foi fechado por 2 horas e 49 minutos e viu aqui acelerar 100 vezes. O Tantan, ele foi fechado por 2 horas e 50 minutos. O Tantan, ele foi fechado por 2 horas e 50 minutos. O Tantan, ele foi fechado por 3 horas e 50 minutos. O Tantan, ele foi fechado por 1 horas e 50 minutos. O Tantan, ele foi fechado por 1 horas e 50 minutos. Ela deveria permitir observar as ondas que affectem o plasma coronado por várias períodas. Essas ondas podem ser a origina do vento solar. Deuxième ato considerável, a altitude de vol de Concorde, 17 mil m. C'est-à-dire bem ao-dessus das couches denses de atmosfera, responsável de absorção dos très faibles signais infrarouges. Ceux-ci, émis par la chromosphère ou la couronne, sont difficilement décelables au sol. A bord de Concorde, les chercheurs de l'observatoire de Paris-Meudon, de Kittpik et du LPSP pourront étudier à l'aide de détecteurs infrarouges refroidis à l'hélium, le spectre d'émission infrarouge de la couronne thermique. Il s'agit d'une accumulation de poussière microscopique orbitant au voisinage du Soleil, dans le plan de l'écliptique, qui serait peut-être des résidus fossiles du système solaire primitif. Mais revenons 6 minutes en arrière, à 10h46, au moment même où le cône d'ombre passait sur Attar. Concorde a terminé son virage final d'acquisition et se stabilise maintenant sur sa trajectoire d'observation. La tâche immense de l'ombre se rapproche. Elle est nettement visible à Tribor. L'avion va l'aborder par le nord et se laisser rattraper. Les pilotes maintiennent la vitesse à Mach 205. Tout fléchissement de cette vitesse entraînerait le dépassement trop rapide de l'avion par l'ombre. Déjà les vents sont contraires et suffisants pour réduire la totalité à moins des 80 minutes espérées. Il reste 7 minutes avant le second contact. 7 minutes pendant lesquelles le bord lunaire va balayer lentement le bord de la photosphère, à raison de 14 km par seconde seulement, c'est-à-dire 10 fois moins vite que ce même balayage vu à partir du sol. L'avion est maintenant très sombre. Roulis, lacets et tangages ne dépassent pas le demi-degré. 10h53, second contact. Concorde est rattrapée par le cône d'ombre, exactement au point prévu en latitude et longitude, avec une précision de l'ordre de la seconde. Le spectre est clair et dilaté. La chromosphère apparaît, rouge, pendant une vingtaine de secondes. John Beckman, du Queen Mary College, a donc beaucoup plus de temps que ses collègues au sol pour observer son rayonnement, qui de plus sera ici visible dans le domaine infrarouge lointain, au moyen d'un interféromètre de Michelson. L'appareil navigue maintenant dans l'obscurité totale. Seul dans le ciel de Mauritanie, qui depuis zéro heure est interdit au trafic. A cette altitude, la vue s'étend jusqu'à environ 450 km, montrant la courbe de la Terre à l'horizon. On distingue sur le sol l'ombre circulaire de la Lune, la zone de pénombre, et au-dessus, une magnifique coupe de la basse atmosphère, avec la troposphère, dont les poussières diffusent une lumière blanche, surmontée de la tropopose, puis la stratosphère, à la base de laquelle vole Concorde, et qui diffuse une lumière bleue sombre. A la limite du cône d'ombre, l'éclipse interrompt brusquement l'éclairement des molécules d'oxygène. Les effets de ce brusque crépuscule artificiel sont étudiés par un physicien de l'université d'Abody. A 11h30, à la mi-totalité, Concorde frôle le bord sud de l'ombre, avant de pénétrer à nouveau à l'intérieur. Il reste encore 37 minutes avant la fin de la totalité. Liebenberg, du Los Alamos Laboratory, contrôle le champ d'un interféromètre fabripero. Son but est de mettre en évidence dans une raie du fer d'éventuelles oscillations de la passe couronne, dont les périodes sont trop longues pour être observées depuis le sol. Sof, on reprend le sens sur les trois aires. Attention ! Attention ! Viens ! On n'a pas que de la balayette. 12h03, troisième contact. Le soleil réapparaît après une totalité qui, en définitive, aura duré 70 minutes. Vers l'arrière, la lumière éclaire à nouveau le paysage. Le cône d'ombre, qui maintenant a dépassé l'avion, poursuit sa trajectoire vers le Kenya, où l'attendent d'autres astronomes. Concorde quitte la bande de totalité, amorce sa descente et entame sa procédure d'approche pour atterrir à Fort-Lami. En un seul vol, Concorde rapporte des informations accumulées sur 70 minutes de totalité, c'est-à-dire autant que la durée de totalité de toutes les éclipses observées en différents points du globe depuis le début du siècle. Avec les nouveaux supersoniques, la durée d'observation pourra atteindre deux heures. Un immense domaine d'études deviendra accessible, au-delà des éclipses de soleil, celui des éclipses de planète, étoile et même de nuages galactiques. Ici, nous connaissons un peu la histoire de l'avion française, qui commence en meados de 1700, au final de 1700. Et nous voyons voir comment ça va evoluant avec un désir de connaître les autres horizons, jusqu'à ce que je vais faire des pesquises espaces. Gente, é muito legal, tem muita coisa aqui pra mostrar, eu não vou conseguir gravar nem 20% eu acho, mas pra quem é apaixonado por aviação assim, eu acho que é um ótimo passeio. E esse vídeo em especial eu tô gravando pra vários amigos e principalmente pro meu Paps, que adora aviões e o sonho dele era ser piloto, infelizmente ele não pôde realizar, né Paps, mas um pouquinho desse vídeo é pro senhor, beijo. Esse aqui é um avião que simula um resgate no mar, resgate aéreo no mar. E as crianças ficam enlouquecidas, né? Elas vibram com cada trecho do vídeo, são vários vídeos e a gente se sente mesmo dentro aqui do avião. Então você pode sentar e ficar aqui quietinho, assistindo e vendo o trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho